Oi pessoal, olha aqui eu no projeto, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, o tanto que eu já andei, vocês não sabem o quanto eu já andei, ó, de quando eu fiz o primeiro vídeo pra cá, eu descendo direto ó, é umas 3 horas de caminhada, só descendo, e eu só ando de, é porque aqui eu tenho que andar de 40 né, não pode andar mais porque tem muito costela de vaca né, que aqui é o lugar, aqui é o projeto, é onde passa as carretas, aí fica essa costela de vaca. Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês aqui, eu tô do lado de cá da sede da fazenda, mas ó, ali é a sede da fazenda, vocês estão vendo desse projeto aqui ó, lá é um secador, um secador enorme, 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 secador, tem o angala do avião, tem o secador e tem aquele monte de eucalipe, eu morava lá, eu morava lá naquele lugar lá ó, morei, morei foi tempo lá, aí depois que eu mudei pra rua, eu morava, aí eu ia pra rua, ia e vinha todo dia, dava aula, mas eu morava lá ó, é porque eu tô pro lado de cá, ó, lá, lá, dentro daquele eucalipe lá, parece um paraíso, é meio mundo de casas, casas